O buraco na parede mostra a audácia dos bandidos. Era final da madrugada, quando as câmeras do lado de fora da loja registraram a ação. O carro chega e estaciona na rua ao lado. Depois sai e torna a voltar para terminar o furto. No dia 24, bem cedinho, ali numa sexta-feira, bandidos entraram nesta loja de baterias. Olha só por onde eles passaram. O pessoal já tapou o buraco aqui com cimento. Eles quebraram a parede, caíram aqui dentro. Parece que já sabiam o que tinha por aqui, porque foram direto ali no comando dos aparelhos de segurança e retiraram a caixa de comando. A gente até vê aqui o que sobrou dela. Eles retiraram a caixa de comando, o alarme não disparou. E ali, lá em cima onde a gente vê que ficou sobrando só a parte da aparelhagem, eles retiraram essa câmera aqui, que mostraria o que eles estavam fazendo dentro do estabelecimento. O Everton trabalha aqui na loja de baterias e vai contar para a gente como é que se deu essa ação. Como que foi? Vocês chegaram aqui no dia, abriram a loja e deram de cara com um buraco na parede? Foi, eu cheguei em torno das sete horas. Aí, quando eu abri a loja, assim, eu já vi o buraco. Chego, eu fiquei paralisado. Assim, o cliente estava com o cliente aqui, falando comigo, eu nem tinha ouvido ele. Aí, depois que eu olhei nas câmeras à volta aqui, ao redor da farmácia, a madeireira, que os ladrões, eles passaram pelo vizinho, entraram com o carro dentro do vizinho e quebrou o muro e entrou aqui. 30 mil em prejuízo. O estabelecimento tem mais ou menos 15 anos de funcionamento. Nunca tinha acontecido isso. Eles entraram, foram direto no circuito de segurança e só levaram baterias de primeira linha. Outras baterias de segunda linha, eles acabaram deixando. Só levaram as mais caras. Sabiam o que estavam vindo aqui para furtar. E eles entraram pelo vizinho, né? O muro do vizinho. Ninguém lá escutou nada? Não, dizendo os vizinhos lá, eles são idosos, falaram assim que não escutou nada. Eles falaram que dormiam lá no fundo, só que fez a maior bagunça aqui e não escutou nada. Tipo, ainda eles deixaram coisa para trás aqui no vizinho. Arrombou o portão do vizinho, chega até a marca lá no chão. Mesmo assim, ninguém ouviu, ninguém viu nada. O que eles deixaram para trás lá? Um oxigênio de arrumar pólo de bateria. Você sabe de outros casos, outros furtos, roubos aqui na região? Não, só esse mesmo, do amigo nosso. Mas nenhum não. Assim, tinha outro ali que roubou as baterias também. Arrombou o lote, fez o mesmo jeito. Aí tem que ver, né? Aqui perto? Isso, ali embaixo, ali perto do postalê. Então fizeram da mesma forma aqui. Provavelmente pode ser até o mesmo grupo de bandidos, a mesma quadrilha. Sim, que eu chamei a polícia, a polícia veio aqui, e ele falou que tem alguém aí, tipo, está roubando as baterias, nas lojas em torno da região aí. O James trabalha com reciclagem. Tem mais ou menos 20 anos, tem um depósito aqui na região. Ele é o proprietário da canoa, que também foi roubada esses dias pra trás. Como é que se deu isso aí? O cara na madrugada também, eles sempre agem na madrugada, né? Na madrugada de domingo pra segunda. Eles cortaram a corrente do portão, né? E subtraíram a canoa com a carretinha. E a gente vê algumas imagens que eles sempre veem, mas... Não teve mais notícia, não. Teve que pagar o bem sem usufruir dele. Tá tendo muito curto roubo aqui na região? Sempre tem, sempre tem. Sempre tem alguns roubinhos aí nos comerciantes. Tem tido muita dor de cabeça com esses vagabundos aí. A gente tem até um grupo da comunidade aqui que sempre tá falando um pro outro, né? Juntamente com a polícia. Mas a bandidagem tá muito audaciosa, né? Dele não tem medo de nada, não. A loja fica a menos de 500 metros do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOP da região. Mesmo assim, a presença da polícia não tem inimigos ladrões. A loja de baterias fica aqui na Avenida Anápolis, a mais importante via da região leste da capital. Lá na frente ela vira GO-010. Mas os ladrões, eles não entraram pela porta da loja, na Avenida. Eles entraram aqui pela rua Poeta Joaquim Bonifácio, na Vila Concórdia. Provavelmente eles entraram por esse portão. A gente até consegue ver aqui uma pedra segurando. Provavelmente eles arrombaram esse cadeado, colocaram o carro aqui. E lá no fundo, atrás desse barracão, não dá pra gente observar, mas eles fizeram um buraco ali. Quebraram a parede. Era por volta das 5h30, 6h da manhã de uma sexta-feira, na semana passada. Ninguém ouviu nada. Só os proprietários da loja de baterias, quando chegaram, viram aquilo ali, deram falta do produto, o buraco na parede, então chamaram a polícia. O pessoal que mora aqui na casa, disse que simplesmente não ouviu nada. E aí